Fala Ninja, bem vindo no seu Clube ADVPL, nós ouvimos você, isso mesmo, é isso que você está ouvindo, depois das nossas pesquisas nós ouvimos vocês aí, realmente fizemos um curso que fosse mensal, que fosse atender o público aí, então é só você digitar aqui, e-mail, sua senha, se você não tiver, você pode clicar aqui, crie agora, e vai criar na hora esse login para você, tá, aí você só clica aqui, você já vai entrar dentro do nosso Clube ADVPL, ok, dentro do Clube a gente tem toda essa informação aqui, pessoal, vai ter todos esses módulos, ferramentas de apoio, lógica de programação, ADVPL para Legos, ADVPL sem complicação, ADVPL para Ninja, conteúdos por dentro, me vê se essa é a enrolação, comandos e funções, que a gente vai colocando dia a dia aí, quintal de casa, o que é esse quintal de casa, pessoal, para vocês, cases dos alunos, vocês vão trazer cases nossos, a gente vai colocar aí, e vai estudar em cima desses cases, vai trazer o case lá da rua, a gente vai colocar aqui, vai falar assim, olha, faz o seguinte, tentou resolver, ou se foi eu, ou se foi um aluno, porque aqui está dentro do nosso quintal de casa mesmo, tá, dúvidas respondidas, conteúdo gratuito aí, como degustação, para as pessoas que queiram conhecer o produto, você que está indo para o lado, se você quiser vir aqui para dentro do nosso clube, você vai clicar aqui, você vai conhecer os conteúdos, nesse caso, já estão liberados esses conteúdos, nesse outro aqui, o conteúdo vai ser liberado dia 26, dia 27, dia 28, dia 29, certo? Então aqui, você tem tudo isso daqui, e aqui eu já tenho algumas horas gratuitas, Então, se a gente clicar aqui, a gente já vai abrir a nossa aula, Fala galera, beleza? Bem-vindo ao nosso treinamento Proteus Era Ninja, tudo bem? Aqui é nosso clube, é Devipé. Depois eu falo um pouco mais sobre o nosso treinamento, Então aqui, eu já estou dando uma aula, como importar onde vai ter XT com o modelo MVC, a gente vai ter coisa pesada aqui no meio, a gente vai ter coisa mais leve, a gente vai ter coisa planiciante, então, você vai ter, vai ter, todo dia vai ter conteúdo novo aqui liberado, tá, daqui é um clube, realmente, é um plano aí de 360 dias para você sair, como diz aí Proteus, do zero a Ninja, ok? Nosso apoio, apoio da nossa comunidade todinha aí, que já tem bastante gente no ar aí, e tem um caminho embaixo para a gente se inscrever também com a comunidade, e tudo isso, tá? Então, você entrando aqui, você vai ter todos esses conteúdos gratuitos, e aí vão ser liberados cada vez mais conteúdos gratuitos de outras aulas. Então, a gente tem todas essas aulas aqui, certo? Então, você clicando em qualquer cadeado aqui, da VPL para Legos, qualquer um desses, você vai ter todo o conteúdo liberado, entende? Você vai ter todo o conteúdo liberado, esse conteúdo vai ser liberado dia a dia, uma aula por dia, ou duas aulas por dia, dependendo do conteúdo aí, mas pelo menos, um conteúdo por dia. Então, eu me comprometo em um ano, 360 dias, ou 365 dias, de entregar um conteúdo por dia. Essa é a minha palavra. Se até lá não fizer isso, você pode pegar esse dinheiro de volta seu. Ok? Então, é só clicar em qualquer um aqui, para pegar a DVPL para Legos. Ele já vai abrir a plataforma aqui, falando que é um clube de DVPL, Proteus era Ninja, treinamento completo, para você aprender de uma vez por todas, lógica de programação, Observe sobre o que o flow, outras por dentro, e tudo isso daí. Então, você tem aqui, várias formas, tá? Eu fiquei formatando aqui, várias formas de você poder entrar para a nossa comunidade. Se você quiser um plano semestral, você vai pagar R$297,00. Pessoal, se você dividir isso daí, não vai dar R$45,00 por dia, menos o valor de uma pizza. Então, se você quiser um plano anual, você vai pagar R$497,00, mais barato ainda, não vai dar menos de R$2,00 por dia, nem isso, não é R$50,00 e pouco por dia. Então, vai dar R$42,00 aqui. Ou se você quiser pagar mensalmente, você vai pagar R$97,00. Ok? Você pagando isso daqui, automaticamente, você vai ter todos os dias liberados, como está aqui embaixo. Então, vai aparecer para você assim, os dias que estão bloqueados, e você já vai ver o conteúdo. Não sei que não tenha tudo o conteúdo aqui, porque é muito conteúdo. Vou até atrapalhar vocês também. Então, eu vou liberando conteúdo dia a dia. Hoje a gente já tem 11 módulos, com 36 aulas. No DVPL, para ler, você já vai ter mais 20 aulas, 30 aulas aqui. Então, você vai ter muito material para estudar. Então, você vem aqui, você seleciona um semestral, por exemplo, clica aqui em comprar agora. Muito fácil comprar mesmo. Muito fácil mesmo. Ele vai abrir a página da compra. Aí, abriu a página da compra aqui, semestre 297. Você vai ir aqui, clicar, selecionar o que você quer comprar, digitar o nome, endereço aqui embaixo. E tem o passo do pagamento. Vai abrir a tela de pagamento. Vai dar um OK. Então, comprando aqui de dentro, automaticamente, você já vai estar liberado para as aulas. Todas as aulas que tiver liberado, vai ser liberado um conteúdo por dia. Você vai receber essas informações por e-mail, ou por um Skype nosso aí. Você vai ter toda a informação. que o Skype está aí. Você vai conseguir falar comigo. Outra coisa, pessoal. E essa é a cereja do bolo agora. Você comprando, você vai ter um suporte meu totalmente gratuito. Não é brincadeira, não. Você vai ter um suporte meu totalmente gratuito durante esse período que você estiver assinando comigo. Ok? Você assina comigo, eu te dou todo o conteúdo aí, suporte por Skype, por TeamViewer, a ferramenta que tiver que ser. Ok? Então, você vai ter todo o meu suporte aqui para você virar realmente em lixo. Você vai vir aqui, ele está falando dos dados pessoais. Você vai preencher as informações e comprar. Você pode comprar por boleto, cartão. Eu aconselho a comprar por cartão de crédito, porque ele vai ser liberado automaticamente aqui dentro da plataforma. Então, você tem tudo isso daqui. E aí, você também tem todo esse período de degustação. Você vai estar aqui na... Vai estar conhecendo o nosso clube, visitando aí nosso quintal, conhecendo um pouco do nosso trabalho. Mas você vai ver que é muito legal o trabalho todo. Você entrando na plataforma, você vai ter diariamente a informação liberada para você. Ok? E se você comprar outro curso nosso, é só clicar em meus cursos. Ele vai abrir todos os cursos que você já comprou da gente. Então, tem lógica de programação DVPL, Proteus Era Ninja, vai tirar DVPL para Legos, MVC Sem Enrolação. Aquele que você comprou, realmente, ele já vai aparecer aqui para a plataforma. Você clicando em cima, aí você já volta para dentro da plataforma e já começa a navegar aqui dentro do nosso clube. Ok? Então, é isso, pessoal. Bem-vindo ao nosso clube e assina logo aí para você começar a ter todos os seus conteúdos. E assim, mesmo que o conteúdo seja liberado um por dia, na hora que você assinar, na hora que liberar ali para o cartão, eu já vou te dar o suporte. Ok? Eu já vou te dar todo o suporte necessário. A sua dúvida que tiver na rua, um relatório que não está funcionando, uma tela que deu erro, uma tela que deu pau, um erro log, tudo isso. Então, você vai ter todo esse meu apoio nessa nossa plataforma. Ok? Seja bem-vindo ao nosso clube. Ah! No final dos 360 DC ainda vai ter uma pitadinha extra, um brinde que só quando acabar que eu posso dizer. Até mais, pessoal! tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto